Mesmo se eu encontrar, tu és todas pra enfrentar Nunca te deixarei, pois você me faz feliz Pelo que me acolheu, você é o bem maior que Deus me deu Muito bom Que bonitinho É o amor Meu bebê Te encontrei, foi difícil perceber Que o meu amor nasceu quando vi você Mas o meu coração outra coisa aconteceu Mas o nosso grande amor cresceu E hoje estou aqui, perante a este altar Não consigo expressar Por isso vou cantar Te amarei Até fim da ano meu viver Mesmo se eu encontrar, tu és todas pra enfrentar Nunca te deixarei, pois você me faz feliz Te amarei Meu amor Te amarei 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 Te amarei